Eu sou que gostei de desenho, então quando conjuminou estamparia com confecção, fiz a cabeça, é aquilo que eu quero pra mim. Fiquei trabalhando mais ou menos 23 anos. Tivemos algumas marcas, né? Mas o maior desafio mesmo que eu vejo é você nesse ramo sem o dinheiro. Eu comecei isso aqui, a gente brincava de trabalhar, né? A gente praticamente vendia o almoço pra comer a janta. Porque comprava tecido por 60 dias, até produzir roupa não, um pastel que você põe na frigideira, frita, fica pronto rapidinho. Aí você entrega, o cara quer pagar 60 dias, 90 dias, vai trocar cheque, o cheque volta, aí troca duplicata, era uma loucura. Até chegou uma hora que quando veio um prazo de 120 dias, eu falei, parei, não dá mais. Vamos montar uma loja? Era o meu sonho, ter uma loja física. Tava indo legal, pelo menos era o que a gente tava achando, né? E arriscamos tudo pelas lojas, né? Vamos montar uma em Goiás, montamos uma em Goiás, infelizmente veio a pandemia e tudo travou. A gente viu aquele sonho desabar. Eu lembro exatamente o dia 19 de março. As lojas de São Paulo fecharam as portas hoje. Quem desobedecer o decreto da prefeitura vai ser multado e terá a licença caçada. As 1.600 lojas de confecção aqui no centro de São Paulo permanecerão sem abrir as portas. E aí fica a pergunta, como sobreviver há tanto tempo sem vendas? A gente se desesperou a princípio. Não era só a minha família, né? Tinha mais de 22 funcionários que precisavam de mim. Meu nome é Elisabeth Motosantana. Eu vim da cidade de Jagaquara, Bahia. A Galça mandou um boliviano procurar uma passadeira. Aí eu vim, mas eu não era passadeira. Tem que ir vendo isso. Fiquei com época trabalhando com o Cebola. Nós passamos muito PR. Mas graças a Deus, ele deu oportunidade a todo mundo. Da minha família veio minha filha, a Ciara. Meu filho, o Jefferson. Minha irmã, Deus e Lene. E meu sobrinho, Diego. Nós trabalhamos aqui. Consegui minhas coisas aqui. É minha equipe. Eu preciso ajudar de alguma forma. Não mandei ninguém embora. Então ficaram em casa assim. Alguns tiveram auxílio do governo. Outros a gente colocou de férias. E a gente foi indo. Eu abri mão de muita coisa. E eu não vou desistir da minha empresa. Dez anos atrás que eu comecei a trabalhar aqui. Eu tenho a Michelle. Tenho a Thalita. E tenho o Stepherson. E eu abri mão dos meus filhos a ajudar em casa. Pra que eles pudessem, com o dinheiro que eles tivessem, fazer a faculdade dele. Então praticamente era o dinheiro meu que iria pra tudo na minha casa. Entendeu? O que seria de nós? Era preocupante. Falei pra minha mulher. Monta um site. Faz alguma coisa. Entra no Mercado Livre. Comecei a estudar. Porque eu sou curiosa. Eu gosto de mexer. Estudei a plataforma inteira. De cima e embaixo. E em 40 dias a gente colocou o nosso site no ar. Conheci o Ale pelo Instagram. E aí a gente começou a estudar. E tudo que eu ia aprendendo, eu ia aplicando. Aí eu abria o Melly, o Magalu, a Americanas. Isso tudo por conta deles. O incentivo deles. Foi aí que tudo começou. As vendas online não tem cheque sem fundo. Segura o cheque. Então o cara comprou, o cara vai pagar. Plano em D. A gente foi nesse evento. Eles começaram a falar da mentoria. Quando eu tava indo embora, a Kelly, ela pegou o meu crachá assim e falou, Glaucia? O Ale mandou eu falar com vocês, peraí. O evento foi no final do ano. Então a gente marcou pra começar a mentoria em janeiro. Dia 6 de janeiro de 2022. A gente foi assaltado. Quando alguém pega o que é seu, é muito triste. Falei, mas não dá pra começar a mentoria agora. Não tem estrutura. Praticamente 80% do nosso estoque. Não era muito, mas era quase tudo que a gente tinha. A sorte é que a gente tinha algumas peças nas oficinas a fazer, a produzir. Entramos nas plataformas com o auxílio da Marcela e da equipe toda. Pausamos as vendas porque não tinha como atender os nossos clientes. E com o passar do tempo a gente conseguiu repor novamente esse estoque e colocar pra vender. Foi muito gratificante o retorno que eu recebi dos meus clientes. Olha, calma, vai dar certo. A gente sabe da luta de vocês. Eu fiquei um mês sem trabalhar, não conseguia ir pra empresa. E até que meu marido falou assim, calma. Ele viu esse prédio novo onde a gente tá hoje. E aí eu falei, vamos recomeçar. A gente entrou com a mentoria e a gente tava engatinhando e eles colocaram a gente no rumo. Focando no objetivo, procurando as palavras certas. O que já estava caminhando, dobrou. Melhorou muito, muito a nossa venda. Agradeço muito a Deus pela vida deles. Ela ter partido pra cima, buscado com outras pessoas pra abrir a mente como resolver a situação. Eles não são só técnicos. Tem a parte emocional, que eles me ajudaram bastante. Tem uma estrutura por trás. Hoje ela conta com a mentoria que é um suporte, não é só da Glaucia, é da empresa. Acho que de tanta paulada que a gente tomou, chega uma hora que vai dando certo as coisas, né? E eu comecei a pensar maior. Depois que nós fomos assaltados, surgiu uma oportunidade de pegar um empréstimo no mercado pago. O GT, tudo em tecido, é um pra cima de novo. Com as orientações da mentoria, a gente conseguiu alcançar potencialização em cada plataforma, em cada loja. Pagamos esse empréstimo em junho. Em agosto peguei outro. Pagamos em novembro. E agora pegamos mais um, porque a coisa tá crescendo, montando mais umas lojas. A gente aplica o que a mentoria ensina e a gente vê resultado. E sabendo disso, a gente pode investir o que sobra, mais matéria-prima, pra poder dar uma alavancada a mais na empresa.